A última canção aí galera, o passarinho já não aguenta mais aqui Tem que parar, ele pediu Passarinho, eu já vou parar, tá? A última, a última, posso? Se você pretende fazer quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro E na estrada de Santos Você vai me conhecer Você vai pensar que eu Não gosto nem mesmo de mim bem E que na minha idade Só a velocidade É, anda junto a mim Só ando sozinho E pelo meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor me ajuda Eu vivo muito só Mas se acaso Numa curva Eu me lembro Do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo no segundo Não posso parar Eu prefiro as cruas Da estrada de Santos Onde eu tento Não esquecer De um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância Se perdeu Mas o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As cruvas se acabam E na estrada de Santos Não vou mais passar E na estrada de Santos E na estrada de Santos Eu prefiro as cruvas Na estrada de Santos Na estrada de Santos Onde eu tento esquecer De um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perdeu E na estrada de Santos Na estrada de Santos E na estrada de Santos Não vou mais passar As cruvas Oi, ai As curvas se acabam E na estrada do Goiouê Eu não vou mais passar E o Goiouê Fica logo ali É só ir buscar Traga o Goiouê pra mim